Salve, salve amigos da Criptomoeda, Joe Cripto na voz, eu sou o editor do canal The Cripto News, vamos com mais um vídeo Eu gosto do Money Invest aí, a gente está acompanhando, acompanhamos algumas plataformas de informação ali Que tem a ousadia de passar a informação através de artigos Today, Guru, Guru assim não muito, mas no início era muito Guru E agora o Money Invest basicamente, toda semana estamos ali de olho, é uma plataforma BR que eu gostei muito Passa muita informação aí, tanto BR quanto internacional Eu convido você a se inscrever no canal The Cripto News, se esse vídeo aí te chamou a atenção, inscreva-se 11,7 mil inscritos hoje, eu conto aí com vocês Torne-se membro aí a rapaziada mais antiga, dando essa força para o The Cripto News Bora lá, o assunto é o seguinte aí, top 5 das criptomoedas meme mais promissoras para esse ano de 2023 Ah, mas você está recomendando, galera, eu não recomendo, compre nem venda, façam análise de vocês aí E tirem a própria conclusões aí de vocês, beleza? É isso aqui, é um artigo aqui muito interessante Que de fato a gente vai jogar aí um comentário em cima disso, né? Top 5 de criptomoedas memes promissoras E tem um projeto tudo por trás disso, né? Bom, ele já diz aí que meme coin aí, o que que é? São criptomoedas que foram criadas como uma brincadeira, né? Era para ser como uma brincadeira Como aquele memezinho, né? Tal, para tirar um sarro do mercado Mas o meme hoje em dia se tornou uma mistura de tudo, né? Ou seja, o meme, você pode criar como meme Mas esse meme, ele vai estar inserido na NFT Na NFT de mercado, né? Na NFT game Vai estar inserido no metaverse Não, o metaverse aí, tanto faz Vai estar inserido também aí no DeFi Na carteirazinha lá do portfólio Vai estar inserido também aí, né? Agora em shopping, né? Que está na moda agora fazer shopping E a gente vai falar disso também Todo mundo fazendo um shopzinho O meme é isso, né? É uma mistura, um misturaço de tudo, né? E é isso Acabou sendo aí uma revolução mundial Sempre lançada num preço mais justo, mais barato Que dá oportunidade da galera aí estar mudando de vida Bom, investimento em meme coin Criptomoedas se tornaram uma opção de investimento popular para muitas pessoas Criptomoedas meme não é uma exceção Moedas meme são ativos digitais baseado em uma piada e tudo mais Eles oferecem aos investidores oportunidade de ganhar muito dinheiro com seus investimentos Bem como aí o potencial de valorização aí de capital a médio ou longo prazo, né? Dependendo da análise aí de uma boa entrada Meme coin mais famosa, evidentemente, é o Dogecoin aí Que surgiu como uma paródia do Bitcoin em 2013 aí pelo Shibetoshi mais conhecido como Billy Marcos Decidiu criar e prosperou ali ao longo de 2020 basicamente, né? Seu maior hype, depois a gente pode falar disso Tá aí o Dogecoin Dogecoin se você vir aqui, né? Estamos aí no gráfico de Flock acompanhando, mas o Dogecoin Se você vir aqui É a nona maior criptomoeda Briga bastante com o Cardano, tá? Cardano que foi criado aí como a segunda opção do Ethereum, né? E tá aí Carrega uma capitalização de mercado aí de basicamente 12 bilhões de dólares, né? Shiba Inu Bom, voltando aqui no Dogecoin Quem carrega aí a esperança do Dogecoin é o homem mais rico do mundo Conhecido como Elon Musk, né? O homem de Marte Por isso que é bom a galera ficar de olho no Dogecoin E é barato Shiba Inu Shiba Inu foi criado ali e apoiado no Vitalik Onde 50% de Shiba foi entregado nas mãos do Vitalik E ele realizou uma boa quantidade de queima desse 50% À medida que soltou a outra parte E também doou uma parte considerável aí pra rapaziada, né? E através disso ele expande a marca Shiba De vez em quando ele aparece a público usando uma roupa temática Shiba Dando a entender que de fato indiretamente ele faz parte do projeto, né? Tá aí Shiba é uma cripto enorme também A 14ª maior cripto Carrega consigo aí uma capitalização de mercado de 6 bilhões e meio em dólares, né? Projeto que vai jogar Shiba pra cima agora é o mais conhecido Shibarium, né? Que é a solução 2, camada 2 Shiba Que tem como objetivo aí jogar Shiba A realização de 0,10 centavos de dólar Terceiro colocado, Baby Dogecoin, né? Também muito agraciado pelo Elon Musk Baby Doge surgiu como uma segunda opção de Dogecoin, né? O Dogecoin surgiu como uma segunda opção de Bitcoin Dogecoin e isso tende a permanecer no mercado Se você parar pra pensar, né? Um puxando o outro e o Baby Dogecoin aí tá puxando o Dogecoin, né? E Baby Doge aí veio a luta Ganhou seu espaço no cenário Logo um mês após a sua criação ganhou um tweet do Elon Musk, né? Não é à toa que ganhou do Elon Musk Dogecoin, Baby Dogecoin E a galera criou muito, muita esperança por Baby Doge Que não tinha tanta utilidade Mas ao longo aí do 2022 foi trabalhando sua utilidade Criou ali seu NFT Tanto em 2D, 3D também Se jogou em metaverso, né? Fez aí diversas parcerias e criou aí a sua longa estratégica swap Agora é uma swap, né? Uma das maiores swap aí do BSC Carrega milhões em TVL Bom, capitalização de Baby Doge aí De mercado é 152,8 milhões de dólares, né? Deu uma mexida aí no ranking de colocação, tá? Porque o Flock Nu Tá subindo bastante Flock Nu Que veio apoiando o Shiba Inu, né? Shiba Inu foi criado ali Aí se revoltando com o Dogecoin Falou, ah, não precisa só de Dogecoin Vamos de Shiba Aí foi de Shiba Shiba deu certo Aí veio o Flock Nu É uma galera que acompanhava o Shiba Inu Que decidiu criar o Flock Nu, né? E deu certo Flock Nu foi um projeto muito sério aí Que foi andando pra lá e pra cá Expandindo O seu nome aí Por todo o território Expandiu também Canal de comunicação na Europa E nos Estados Unidos Deu muito certo E agora tá ganhando Tamanha oportunidade A ponto de fazer parceria com a Binance Sendo um projeto lá Não listado ainda Tá no seu melhor momento, né? Em relação a isso, né? É tantas coisas acontecendo em relação ao Flock Que está aí atualmente numa alta absurda E ontem quando esse assunto saiu Tinha 136 milhões Capitalização de mercado Coisa que hoje já tem 229 milhões, né? Tá aí, ó Trazendo aqui uma alta aí nos últimos 7 dias Mas agora nos últimos 7 dias Já passa de 150 Se eu não me engano 130 a 150% de alta E aqui ele poderia botar o Dogemon Mas o Dogemon perdeu a sua colocação para o Bonk O Bonk aí foi criado basicamente pra apoiar Solana Que entrou aí em colapso No mês de novembro pra dezembro de 2022 Aí o colapso FTX Que era a segunda maior plataforma de investimento do mundo Entrou em colapso Faliu Solana faliu junto Parece que tinha participação da galera lá do FTX em Solana E Solana veio se recuperando Conseguiu se recuperar legal E o Bonk pegou uma carona no meio disso Sendo lançado como um meme pra apoiar o Solana E logo no seu lançamento subiu mais de 160% Já foi lançando mudando vida Basicamente isso E aqui eles falam dos cuidados Muita gente usa aí Desses bons projetos Pra poder praticar malícia E você já deve ter Essa mentalidade Esse cuidado aí Desse risco Que a galera sempre usa aí Pra poder te enganar E é isso Seu comentário é sempre importante Comente nos próximos vídeos Estamos juntos Um abraço Fui